Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes. Deixa muito like e se inscreve. E quem quiser com um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Ai, ai, Juninho, sabe? Eu fiz bem um pão com Nutella pra mim. Olha, pão com Nutella. Ai, Clarinha, me dá um pedacinho nesse seu negócio aí. Ah, pode deixar que eu vou lá fazer pra você agora, irmão. Porque você é o irmão do meu coração. Sério, Clarinha, tu vai fazer um pra mim, só pra mim? Ai, meu Deus, eu tenho a melhor irmã do mundo. Obrigado, Clarinha, eu vou ficar aqui esperando então que eu tô jogando aqui o campeonato. Vou lá agora, fica aí. O meu irmão comigo de novo aprontou. Agora é minha vez e eu vou revidar. Esse lanchinho aí, ele adorou. Agora um pra ele e eu vou preparar. Que delícia. Muito obrigado, irmãzinha. Agora eu vou dar uma mordida. Juninho, corre aqui na cozinha. Tá bom, tô indo. Agora sim o meu plano vai entrar em ação. Eu sabia que minha mãe ia chamar ele. Mas ó, agora eu vou me vingar dele. Porque eu lembro que na última paródia ele zoou meu ursinho todo. Meu ursinho ficou todo sujo. Agora ele me paga. Vem ver. Ô mãe, fala que eu tô lá jogando. Bom, jurinho, vai lá no seu manel pra mim comprar um tomate. Por que só eu tenho que ir no seu manel, mãe? Por quê? Porque eu pedi pra você, não pedi pra Clarinha. Eu quero que você vá no seu manel agora. Tá, vou só terminar o jogo lá e já vou. Ó, se ficar terminando por causa de jogo, vou nem falar de novo com você, hein. Ah, não acredito, cara. Fui lá ver minha mãe, ó, o que que aconteceu aí. Perdi, perdi, cara. Eita, perdeu no jogo, Juninho. Mas depois você joga outro. Clarinha, cadê meu pão? Clarinha, tu comeu o pão, Clarinha, que tu fez pra mim. Ah, é, é. Eu comi o pão, Juninho, que eu tava com tanta fome que eu comi. E como se não bastasse, ela deixou só o prato pra eu lavar depois, né. É isso que a gente vê que que é irmão. Que que é irmão, aqui, ó. Só ficou gostinho. Ó, mas não tem problema não, depois eu faço outro pra você, tá. Pode ficar tranquilo, quando você voltar do seu manel, tu vai lá, né. Tu vai fazer outro, então. Quando você voltar, eu faço outro pra você, juro. Então tá bom, então. Eu vou lá no seu manel logo, se não é melhor eu começar a gritar de novo. Eu não quero nem imaginar quando ele vai lá, né. Tava andando na rua e todos viram da minha cara, porque tava parecendo que fiz cocô na calça. Mas que coisa, irmão, eu não fiz nada, não. Então me explica por que me ofereceu o pão. Brincadeirinha, te dei o troco por aquele dia, eu juro que só foi uma troladinha. Você é muito uma irmãzinha. E eu vou te dar o troco. Se eu fosse você, já começava a correr. Caraca, Clarinha, tu viu o que o pessoal tá fazendo agora? Um montão de pop-it de chocolate. Pop-it de chocolate? Nisso tá ficando é maluco. Pop-it de chocolate, isso aí vai ficar horrível. E olha o que eu tenho aqui na minha mão, um pop-it. E lá no armário tem chocolate. Tu tá inventando ideia de tu estragar as coisas aqui de casa, chocolate? Clarinha, mas é muito fácil de fazer, tá todo mundo fazendo. Clarinha, você quer me ajudar a fazer? Eu não vou te ajudar porque eu não quero ir lá me estressar pra fazer as coisas que dá errado. Vai dar errado que vai dar errado o quê, galera? Mas tá bom, não precisa me ajudar não. Eu vou fazer e depois não vem pedir não. Vem querer o quê, Juninho? Não vai querer nada teu não. Tudo ruim. Depois tu não vem me pedir, hein? Eu vou lá. Agora eu já sei o que vou fazer. Vai ficar gostoso, tu vai ver. Que horror. De onde tirou que isso ia dar certo. Viajou. Para de falar na minha cabeça. Agora vou deixar uns minutinhos aqui na geladeira. Daqui a pouco tá prontinho. Até que fim eu vou comer tudinho. Eu vou comer tudinho. Ai, que foda. Eu vou bem comer uma coisa que tá na hora do meu lanchinho. O pop-it do Juninho de chocolate tá bem aqui, ó. E tá com uma cara tão bonita. Eu vou experimentar pra ele saber, né? Se deu certo ou não. Ai, gente. Será que isso vai dar certo? Gente, não é que deu certo mesmo? Olha o pop-it de chocolate que o Juninho fez. Eu vou falar baixo, eu vou provar pra saber se tá bom. Dá até pena de comer, mas eu vou comer assim mesmo pra saber. Lá vai. Hum, cadê o crocante? Ih, já deu 10 minutos que meu pop-it de chocolate tá na geladeira. E cadê a Clarinha que tava aqui agora falando que não ia dar certo? Eu quero esfregar na cara dela que vai dar certo. Eu vou lá. Que ela fica falando que eu não sei fazer as coisas. Carinho, você tá comendo meu pop-it de chocolate? Eu só provei pra você aqui, guardei até pra você um pedaço. Quem foi que mandou você comer? Agora outro tu vai fazer. Não, não briga. Tomara que te dê dor de barriga. Quem foi que mandou você comer? Agora outro tu vai fazer. Não, não briga. Tomara que te dê dor de barriga. Tomara que te dê dor de barriga. Filhinho, primo, eu preciso ir ele pegar uma conta. Aí eu trouxe o Enzo. Toma conta dele aqui rapidinho, bem rapidinho mesmo. Ai, prima, tu sabe que eu não levo o menor jeito pra tomar conta de criança. Vai demorar? Não, pode deixar. Eu sei que você não leva jeito, mas vai ser rapidinho. Você não vai nem sentir. E ele tá quietinho hoje, tá bem quietinho, né, filho? Coisa linda. Então tá bom, mas não demora. Pelo amor de Deus, que daqui a pouco também eu vou sair. Acho que no máximo uma hora eu tô de volta. Tá bom, vou te esperar. Vem, entra que vai chover já já. Ó, filho, fica quietinho. Respeita o seu tio, tá? Vou lá. Ó, tio, eu tava aqui sem fazer nada. É, eu vou bem vestido no seu computador rapidinho, tá? Só um pouquinho. Aí, Enzo, não inventa. Não deixa o meu computador quietinho, senão vai encher de vírus. Não, tio. Vou só jogar só. Vou estragar nada, não. Ó, tio. Vem ver um negócio muito duro que aconteceu aqui no seu computador. Ai, caraca, meu computador tava bonzinho. Enzo, o que que você arranjou no meu computador agora? Tio, eu juro, eu tava aqui só jogando, o computador ficou todo estranho do nada. Meu computador tava bonzinho, sai daí. Ai. Ai, tio, que legal você tem um violão. Sabia que eu sempre ia tocar violão, ó. Ah, essa música eu gosto muito dela. Não, tia, 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 tia. Ele é uma peste, já tô nervoso. Ai, meu Deus, cadê a mãe desse garoto? Eu tô com fome, quero comida. Minha mãe botou biscoito na mochila. Falo que era rapidinho e que não ia demorar. Já faz é duas horas e nada dela voltar. Garoto, sai daí, tu vai cair. Eu tô brincando aqui, tu vai cair. Se você se machucar, sua mãe vai é me bater. Tio, minha mãe foi pra festa, nem cedo ela vai te ver. Garoto, sai daí, tu vai cair. Eu tô brincando aqui, tu vai cair. Se você se machucar, sua mãe vai é me bater. Tio, minha mãe foi pra festa, nem cedo ela vai te ver. Mãe, mãe, por favor, mãe, eu tava vendo a internet, me deu uma vontade de comer um bolinho de chocolate. Faz um bolo pra mim. Ah, não, Julio, vou fazer bolo não, porque eu tô indo na rua agora. Acabei de lavar aqui, eu vou fazer bolo não. Ah, mãe, mas faz rapidinho antes de sair. Não, Julio, já tô atrasada, tem que ir na rua, menino. Eu, eu tava de me pedir as coisas. Ah, caraca. Caraca, Clarinha, você acredita que eu pedi um bolo de chocolate pra minha mãe e ela saiu, não fez pra mim? Claro, né, Julio, minha mãe tá cansada, não tem obrigação de ficar fazendo bolo pra você, não. Ninguém nunca faz nada pra mim. Mas quer saber, eu mesmo vou fazer meu bolo de chocolate, eu vou fazer um bolo de chocolate brabo. Julinho, tu sabe fazer bolo desde quando, Julinho? Aposto contigo que eu consigo fazer, um bolo bem gostoso de chocolate vai ter. Julinho, tu não inventa, isso não é uma ideia boa. Tô vendo você colocando fogo na casa toda. Clarinha, não me enche, tô fazendo aqui o bolo. Nem pois tu não chore, ah, ah, ah. Segue a receita, meu bolo vai ficar top, agora vai pro forno, ah, ah, ah. Caraca, agora tem que esperar 40 minutos o bolo ficar pronto? Eu vou jogar um Free Fire. Meu Deus, que cheiro de queimada. Gente, será que o bolo do Julinho esqueceu? Julinho, eu tô bem sentindo cheiro de queimada ali fora. Ai, meu Deus, meu bolo. Meu Deus, cara. Caraca, que cheiro de queimada. Eu não acredito. Meu bolo queimou todinho. Meu Deus, conta fumaça e tá quente isso aqui. Caraca, meu bolo queimou todinho. Meu Deus, Julinho, que cheiro de queimada, cheiro de fumaça. Ai, meu Deus. Que horror, queimou tudo. Eu falei que a da ruim, tu não sabe fazer. Se a mãe chegar, tu vai ver. Por favor, não fala nada, porque se a mãe veja ela. É só me dar um dinheirinho que eu não conto pra ela. Clarinha, não tenho grana, ela vai ficar uma fera. Quem mandou fazer bagunça, agora vou contar pra ela. Eu vou é esconder tudo, isso aqui tá muito sujo. Se minha mãe chegar agora, eita, eita, eita. Eu vou é esconder tudo, isso aqui tá muito sujo. Se minha mãe chegar agora, eita, eita, eita. Ô mãe, que bom que a senhora chegou, porque eu preciso te falar uma coisa que o Julinho fez. Quer me falar o quê, minha filha? Pode me falar o que ele fez, que se ele fez besteira, eu arrebento ele. Eu vou te falar, mãe, todinho o que ele fez. Clarinha, Clarinha, olha o que eu achei, irmão, seus 10 reais. Ai, tava lá na cozinha, eu achei. Ué, Juninho, achou meu dinheiro? Ah! Ai, que bonitinho. Mas quem é que você quer me falar dele, filha? Ah, mãe, ele falou que me ama muito, que eu sou a irmã predileta dele, do fundo do coração. Ai, que lindo. Parabéns, filho. Isso aí, eu quero ver vocês dois se amando sempre. Que fofinho, né? Ai, acabei de voltar na festa do Claudinho, e eu trouxe esse bolo pra cá, esse bolo tava tão gostoso. E eu trouxe, vou guardar ali pra comer depois. Não vou comer agora não. Vou esconder, agora não vou comer. Vou guardar pra quando minha série eu parar pra ver. Da onde que esse cheiro vem? Esse gosto eu conheço bem. Eu vou comer, que mal isso tem. Se tá ali sobrando, não é de ninguém. Nossa, minha mãe deve ter guardado esse bolo pra mim, ó. Mano, que bolo bom. Fazia tempo que eu não comi um bolo desse, porque ele é tanto docinho. Ah, vou bem comer meu bolo que minha série lançou hoje. Julinho, por que você tá comendo meu bolo que eu guardei pra ver minha série? Clarinha, esse bolo era seu? Tava ali na geladeira, eu pensei que minha mãe tinha dado pra mim. Eu não acredito, Julinho, você comeu o bolo quase todo. Eu comi metade, achei que não era de ninguém. Quem mandou comer, vou quebrar teus dentes. Quem mandou comer, vou quebrar teus dentes. Eu comi metade, achei que não era de ninguém. Quem mandou comer, vou quebrar teus dentes. Se eu fosse você, corria bem. Não, eu vou te arrebentar todo, que eu não vou deixar comer nada. Não, 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 Clarinha, eu não preciso me bater, não, me desculpa. Desculpa, desculpa. Me dá meu bolo. Tá, toma aqui seu bolo. Metade, comeu metade, nada, comeu quase o bolo todo aqui, ó. Só deixou dar cedo. Me desculpa, povo, me desculpa, Clarinha. Tá te pensando bem, irmão? Não, nem queria comer esse bolo, não, entendeu? Já que você comeu metade, terminei de comer, então. Clarinha, pelo amor de Deus, cara, por que você é assim? Isso é pra você aprender, Júlio. Entendeu no meu nariz? Eu vou, meu amor. Agora eu comi o bolo todo, seu sujo. O Júlio tá achando que ele vai passar despercebido por mim? Ele pegou todos os meus doces, pegou tudo e acha que vai ficar por isso mesmo. Eu me lembro muito bem daquele dia. O Juninho gosta de aprontar, mas vou dar o troco. Meus salgadinhos ele quis pegar e os meus doces. Eu acho que ela ficou com raiva e ainda não me desculpou. Comprei até um presente pra ela pra acabar com esse rancor. Eu vou dar o troco no Juninho, hoje ele fica comendo minhas coisas. Agora eu vou dar esse biscoito aqui que eu sei que ele ama e vou botar pimenta dentro. Irmã, eu preciso falar com você. Ah, Juninho, eu queria falar com você mesmo, irmão. Aqui, eu sei que as coisas não estão muito boas entre a gente, mas eu comprei esse biscoito aqui pra você. Irmão, obrigado. Eu também tenho um negócio pra você que eu comprei com muito carinho. O que você comprou pra mim? Feedjet Toy pra você. Toma. Você comprou Feed Toy pra mim, Juninho? Ai, obrigado, irmão. Eu te amo tanto. Aproveita o seu biscoito, é muito gostoso. Eu sei que você ama esse. Poxa, eu amo esse biscoito. Eu vou comer mesmo. Clarinha, o que é que tem esse biscoito que tava dentro da minha boca? Clarinha, isso tá com pimenta. Assim minha boca não aguenta. Vai pegar água pra mim. Não tem água, que pena. Poxa, pra você eu comprei até um presente. É assim que tu me paga, deixando minha boca quente. Clarinha, isso tá com pimenta. É assim que tu me paga, deixando minha boca quente. Ei, menina, com você quero falar. Sou mágico e poderes eu posso te dar. Tu vai gostar. Do que cê tá falando, moço? Tá me dizendo que se isso eu tomar. Superpoderes eu irei ganhar. Não dá pra acreditar. Toma aqui, beba um pouco. Toma aí, vai logo. Tá bom só um gole. Toma mais um gole. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Ele me enfeitiçou. Meu corpo eu não sinto. Meu corpo eu não sinto. Meu corpo eu não sinto. O que tu fez? Que maquiagem feia que eu... Tava gravando filme de terror. Pensou que ia dar um susto em mim. Não quer falar. Tá fingindo que não tá me ouvindo. Tá me assustando e eu não tô rindo. Já pode parando de brincar. Tô achando que não é brincadeira. Tá com cara de que vai me matar. Manda clarinha, vai falar alguma coisa. Tô com fome e cérebro e quero comer. Sai daqui, senão como você. Vou falar pra minha mãe, ela vai te bater. Um zumbi me mandou. Ela virou. E ainda quer me matar. Ela, eu preciso, vou salvar. Um zumbi me mandou. Ela virou. E eu vou pesquisar. Como faz pra ela não me matar. Ela não deixa eu dormir. Nem consigo ver TV. Passo o dia fugindo de você. Não tá dando pra viver assim. Isso tem que acabar. Espera aí que eu vou pesquisar. Me diz o que eu faço com você. Me diz o que eu faço com você. Traz algo pra eu comer. De fome eu vou morrer. Eu vou tentar. Vai dar certo sim. Você vai voltar ao normal rapidinho. Sim, eu sei que arde. Mas não seja covarde. Pra você voltar. Pra você voltar é só beber. Pra você voltar é só beber. Acho que já é tarde. Não tem nada que salve. Nós perdemos você. Seja não então. Por favor não mata a gente. Seja uma boa garota. Prometo trazer algo pra sua boca. A gente tem que voltar, onde começou essa coisa louca. Procura uma pista ou alguma coisa. Por favor não mata a gente. Seja uma boa garota. Prometo trazer algo pra sua boca. A gente tem que voltar, onde começou essa coisa louca. Procurar uma pista ou alguma coisa Tá bom, mas eu vou atrás Eu vou conseguir solucionar a sua casa Eu vou lá irmã, eu vou te ajudar Você vai voltar pra gente Eu já volto